Olá, tudo bem? Aqui é o Sérgio Nogueira, esse daqui é um vídeo num formato um pouco diferente. Estou passando aqui, gravando esse vídeo aqui para falar um pouco para vocês acerca do mês de setembro nos nossos canais. Eu tenho visto muita coisa a respeito de radiestesia, eu sempre acompanho muito tudo o que está acontecendo. E aí eu fui observando com o tempo que eu acho que uma das coisas que mais causam dúvidas nas pessoas e muita distorção, muita informação desencontrada é a questão dos gráficos de radiestesia, tá certo? Isso eu observo que é um problema meio grande, né? Na verdade, eu acho que poucos são os temas em radiestesia que geram tanta interpretação pessoal, tanta informação sem fonte, tanta personalização quanto o tema de gráficos. Então, eu decidi, eu vou trabalhar muito com o tema gráficos, esse mês todo. No YouTube, no Instagram, através da nossa lista de e-mails para aqueles que seguem o nosso trabalho, vai ser um mês que eu vou me dedicar a produzir material sobre gráficos. Tanto indicando possibilidades de uso dos gráficos, quanto mostrando também uma série de mitos que estão relacionados aos gráficos, como identificar as informações mais corretas ou incorretas, como que você pode identificar as melhores fontes para você estudar, tá? Então, se você tem interesse nesse tema, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Seja no YouTube, seja no Instagram, eu estarei colocando aí uma série de informações bastante preciosas sobre o tema gráficos, tá? A questão dos gráficos em radiestesia tem uma divergência tão grande hoje no meio que eu entendo, assim, toda semana é um monte de gente me perguntando, né? E uma coisa que acontece muito é que as pessoas falam assim Ah, Sérgio, mas você fala tal coisa, mas aí eu vim em outra fonte falar de tal forma e quem que tá certo, quem que não tá. Então, uma das coisas que eu vou trabalhar esse mês é mostrar também como que você pode acabar determinando qual o caminho melhor pra você seguir quais são as informações mais pertinentes quais aquelas que tem mais fundamento, tá? Então, eu vou esclarecer aqui uma série de coisas inclusive, que é parte mesmo do que eu recebo no dia a dia seja em redes sociais seja através de e-mail, que muita gente me manda e-mail seja aquilo que vem através da ABRAD Associação Brasileira de Radiestesia, tá? Se você tá vendo esse vídeo, se ainda não segue o nosso canal aproveita, segue aí, clica em curtir acompanha o nosso trabalho, tá? Tá passando um avião aqui agora é uma coisa que infelizmente eu não tenho como controlar aqui no meio da natureza, tá? Mas, então, é importante entender que esse mês a gente vai ter realmente bastante coisa Eu vou abordar mitos da radiestesia aqueles que são muito comuns, né? A história do gráfico tem que ser de cobre, por exemplo O grande problema dos gráficos já começa com a história de gráfico radiônico que a gente ouve falar muito nisso Então, é verdade mesmo Gráfico é radiônica, não é? Gráfico tem que ser de cobre ou não? Gráfico tem prazo de validade? Nós vamos trabalhar um pouco tudo isso mostrando também aspectos técnicos que tem que ser observados mostrando qual que é o histórico dos gráficos as fases de desenvolvimento que houveram, tá certo? Então, hoje de manhã eu já postei algum informativo no Instagram agora eu estou trazendo esse vídeo aqui explicando um pouco mais a questão e a partir de amanhã eu já vou postar bastante material aí para mostrar o mapa mostrar o caminho para quem se interessa realmente por esse tema tá certo? Se você é uma dessas pessoas continue nos seguindo que você vai ver muita coisa bacana nesse mês Um forte abraço do Sérgio Nogueira Até mais!